Em torno de 20 dias pra cá, a matança está acontecendo na cidade de Foz do Iguaçu. A pergunta que a comunidade faz, Flávio, o que está acontecendo? Os assassinos da fronteira perderam o medo da polícia? Ou eles estão aí queimando o arquivo? Outras pessoas entram em contato e dizem, Flávio, mas as pessoas que estão morrendo são pessoas que devem alguma coisa? Mas na sua opinião, alguém tem o direito de tirar a vida de alguém assim? Ainda mais no caso que eu vou trazer pra você agora. Imagina um homem estacionado com um carro na rua e no banco de trás, duas crianças. As crianças estavam dormindo, quando de repente, uma moto com dois homens param do lado do carro e disparam várias vezes na cabeça deste homem. Imagina para o susto, para aquelas crianças que estavam no banco de trás. Essa informação, de que um motorista, né, dois homens em uma moto atiraram, elas foram repassadas para a polícia, segundo testemunhas que viram a ação. Se chama a atenção no setor policial. Se retrata a violência. O Tribuna da Massa vai a fundo. Assista a matéria completa agora na tela da massa. Horas depois do crime, as marcas da violência ainda estavam pelo chão. Na esquina, ainda suja de sangue, de acordo com a polícia, um homem de 29 anos foi morto, com vários tiros na cabeça. O homem foi atingido quando estava dentro de um carro que estava estacionado neste local. Ainda de acordo com testemunhas, ele estava acompanhado por duas crianças, que mesmo estando próximas aos disparos, não ficaram feridas. As crianças estavam dormindo dentro do carro, de acordo com as pessoas que estavam no local. A vítima foi identificada como Fábio Nascimento de Castro. De acordo com o que foi repassado aos policiais que isolaram a área, à espera do pessoal da perícia, foi que dois homens chegaram de moto e desceram atirando na vítima. Em seguida, fugiram. No local, havia uma festa. O corpo de Fábio foi levado para o Instituto Médico Legal de Foz, onde deve ficar à disposição dos familiares. Agora, a Delegacia de Homicídios vai investigar mais esse caso. Mais um caso que a Delegacia de Homicídios está investigando. E a pergunta que não quer calar é, cadê a elucidação desses crimes? Cadê a resposta para os familiares que estão perdendo parentes aqui na cidade? Não interessa se a pessoa devia dinheiro para alguém. Não interessa se a pessoa era trafica. Não interessa qual é o caso. A Polícia Civil tem que apresentar respostas. Todo policial é funcionário público. Quem paga é o cidadão de bem. E essa pergunta está na boca do iguaçuense. E a resposta não está aparecendo. Eu não estou questionando as vias de fato. Cada um investiga da maneira que quer. Cada delegado leva um tempo. Agora, que está demorando demais, segundo a população, está. É morte em cima de morte. Em Foz do Iguaçu estão matando só para ver o tombo. Assim como em Cascavel. A diferença é que em Cascavel a resposta é apresentada em uma semana ou dez dias. E aqui está um pouco mais demorada. Ah, Flávio, fronteira é um pouco mais difícil. Eles podem fugir para o Paraguai. Eu entendo. Mas a família precisa de uma posição. Tantos familiares estão enterrando seus entes queridos e não estão tendo uma resposta contundente para quem perde alguém que ama. Independente, gente. Infelizmente, se a pessoa que morreu era malandra ou não era, sempre tem alguém que ama essa pessoa. E a pior coisa que tem na vida é você não ter uma resposta. Infelizmente.